O que você acha que é a próxima evolução, porque a mecânica diesel, meu, não sei quantos anos tem, quantos anos tem motor diesel? É desde o Rudolf Diesel em 1800 e alguma coisa. Ele teve uma evolução muito grande do diesel pra cá? Teve, teve. Muito, muito, muito. Você quer ver um exemplo? Só pra terminar o assunto do elétrico, vai funcionar talvez o híbedro e os biocombustíveis, que é um assunto bom pra gente conversar. Caminhão etanol, essas coisas, até geração de energia etanol, porque acaba, emite carbono, mas consome carbono na lavoura. Exato. Então faz uma troca ali, meio que emparelha o negócio. O que que acontece? Começou, né, eu vou falar até onde eu tenho conhecimento, que eu sou meio velho, mas não sou tão velho assim, né. Começou com diesel, se não me engano, 1800, 1500, teve o 3500 PPM. Aí depois passou por 1500, por 800, por S50, S10 e S500. Entendeu? PPM. Que é partícula por milhão. Por milhão. Entendeu? De enxofre, né, de enxofre, que é o maior vilão. O maior vilão é o enxofre. É o enxofre, né. Então assim, e sem o enxofre não há praticamente nada. A gente precisa do enxofre praticamente pra tudo, velho. É mesmo? É, ué. E qual que é a evolução do S500? Porque hoje você só tem S500 e S10. Exato. E o biodiesel cada vez tá entrando mais no mercado, mas que tá gerando muito problema, né. Cara, é, eu se eu tivesse poder de dar um Oscar, eu daria um Oscar pro governo brasileiro. Por quê? Você é tão fã assim? Cara, velho, é, eu não acompanho política não, mas eu daria um Oscar pra ele, e pro anterior também, que o anterior também foi abençoado, e pro da agora também, daria um Oscar pros dois. Me explica aí por quê. De como fuder com a vida do caminhoneiro. A questão do biodiesel é só pra ferrar com a vida. Cara, você não tá entendendo, velho. Entenda o negócio. O caminhão em 2012, houve uma transição, né, de Euro 3. Ó, entenda bem o que que nós mecânicos, o que que nós brasileiros sofrem. Lá na Europa teve Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Isso é uma norma? É. Norma pra questão de emissão de poluentes? Isso, no Brasil é pro conv, P7, P8, P6, P5, e assim foi. E através da norma vem a tecnologia que rege essa norma. Certo. Certo. E no Brasil em 2012, meados de 2012, parou de sair o Euro 3. E foi sair o Euro 5. E simples, não treinar nem a galera da concessionária. Colocou no mercado e pronto, acabou. A norma é essa e que se dane. E que se dane. E que entre todo mundo e obedeça. E a tecnologia é essa. Só que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né, velho? A gente tem que ser estudado. Aí a gente arrumou um jeito de burlar o Arla. A gente arrumou um jeito de burlar o EGR. Mas o Arla, o Arla não serve exatamente pra você... Ele não muda em nada o funcionamento do motor. Do motor, não. Você aplica ele pré-catalizador pra ele absorver? Não, entenda assim, ó. Vou explicar pra você. Eu entendi sua pergunta, mas não era bem desse jeito. Você tinha que me perguntar, mas tudo bem. Não ensaiou antes. Então tá bom. Reformula a pergunta dele aí. É, muda aí. O que que acontece? No caso, o que você quer dizer é que o Arla não entra em funcionamento com as partes internas do motor. Ele é pós-explosão. Esse é o pós-tratamento, exato. Ele serve de tratamento, né? Exato. O veículo Euro 5, vamos por partes. O veículo Euro 5, ele tem dois modelos de usina de tratamento de gases no caminhão. Um é EGR e o outro é o Arla 32. Já que a gente tá falando do Arla 32, a gente fala do Arla 32 e depois a gente fala do EGR. O Arla 32 é um reagente químico que é 32% de ureia e o resto de água por litro, entendeu? Sim. Por isso chama-se Arla 32. Aí brasileiro é ninja, vai lá, pega a ureia que dá em vaca, mistura lá mais ou menos e coloca e já ferra o sistema. Tá? Eu tô falando que é o que eu já vi. É o que acontece. Sim, você já viu e é o seu dia a dia. Outra coisa, vai lá, entra com um scanner lá que vem lá do Aliexpress, modifica todo o mapa do veículo e tira a redução de potência. Por quê? O caminhão quando dá falha de Arla, ele corta 60% da potência. Ele entra em modo de segurança. Exato, porque é mais... O módulo entende que você tá infringindo a lei, entendeu? O módulo entende. Então ele considera essa falha mais grave do que pressão de óleo. Entende? Porra, mesmo ele não... É muito sério. Mesmo ele não tendo nada a ver com a questão mecânica de funcionamento do motor, se faltou, se deu algum problema no sistema de Arla, ele entra em modo de segurança. Ele entra em modo de segurança por quê? Porque o abençoado do cara foi lá e assinou. O cara da caneta assinou e fez a merda. Entendeu? Porque é simples, eu concordo que tem que conservar o meio ambiente, mas eu concordo que tem que procurar coisas sustentáveis e não tirar do bolso do caminhoneiro. Igual o teu... Cara, eu recebo milhares, velho, milhares de mensagens. O cara me mandou uma mensagem de um abençoado de um deputado que quer tirar o pneu recapado, velho. Só vai poder usar pneu novo. Não, imagine isso no bolso de um cara que tem um nove eixo, de um cara que tem um bitrem, de um cara que tem um truque, do tiozinho que tem um 1113 que estudou um médico, que estudou um advogado com 1113. O cara não tá pensando, velho. Ele não tá pensando que tudo, ó, tudo que a gente tem aqui na mão, tudo vem de caminhão. Então se aumentar o custo pro caminhão, vai aumentar o custo de tudo pra todo mundo. De tudo pra todo mundo. É o serviço mais essencial que a gente tem. Exato. Só que esse cara, ele é tão bobo. Cara, ele é um cara sem noção, esse deputado. Eu não lembro o nome dele aqui agora. E é melhor nem falar também, se lembrar, engole. Tá bom. Em consideração ao Guilherme, eu não vou falar, mas no meu Instagram eu falo. Ó, em consideração ao Guilherme, eu não vou falar não, mas no meu Instagram eu falo. Tá? Pra quem não sabe o meu Instagram, vai lá no Instagram e pesquisa Mineirinha e MG Dizem. Começa lá, Mineirinha e MG Dizem. Isso, que aí depois eu falo pra vocês quem quer. O que que acontece? Ele vai comprar briga com as maiores transportadoras do Brasil. Transportadora tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem acesso, tem influência. Entendeu? Sim. Vai comprar briga. Cara, será que ele não lembra da greve dos caminhoneiros, não, véi? Paralisou o Brasil. Nossa, paralisou tudo. Então, véi, pra que que o cara vai mexer com os caras que tá quieto, véi? Que tá movimentando o Brasil, né? Exato, pra que que os caras que vai mexer com os caras que tá quieto? E a paralisação foi um exemplo muito claro, que a gente precisa muito. Entendeu? Aí o cara tá querendo tirar os caras de usar... Pneu ressolado usava em 97, quando eu comecei na oficina. Meu pai tinha um 1113 e uma F4000, que ele usava pra transportar tomate. Usava pneu ressolado. Entendeu? Provavelmente a Toyota Bandeirante ou... Usava o recapado também. Usava o recapado. E assim, véi, é assim que o Brasil funciona. E as transportadoras, tudo, usa recapado. Mas agora você usou o recapado como modelo. Volta pro ar lá. Então. Aí o que que acontece? É onde que eu falo? O cara tinha que ter pensado numa fórmula mais barata. Por quê? Isso trouxe um aumento no valor do veículo. Porque tecnologia custa dinheiro. Certo? O motor normal, o Cummins ISB Euro 5 e o Euro 3. Você bota um do lado do outro, visivelmente, a mesma coisa. A não ser o 6.7 pro 5.9, que aí muda o diâmetro do cilindro e curso. Tá? É tudo a mesma coisa. Aí o cara bota lá uma usina de tratamento de gás. Simples. É mais um sistema pra te dar dor de cabeça. A tecnologia chegar no Brasil, na verdade, a tecnologia chega. Bota no caminhão, chega, leva onde quiser levar. O caminhão leva, tá, gente? Então, mas e o conhecimento chegar lá, né? E quem vai fazer a manutenção disso? Exatamente. Entendeu? O conhecimento chegar lá. Porque a gente não tem essa estrutura de ensino. E até porque não tem tanta procura do cara ser mecânico igual era antigamente. Sim. Entendeu? E um pouco, eu acho que até mesmo dessa falta de procura, tá precisando dar uma glamourada no... Na profissão. Na profissão. Sim. Que aí o que é bonito nos olhos chama atenção, né? Então aí vai gerar mais custo. E o Arla 32, ele funciona através do injetor. Existem o sistema Emitec, o Adblui da Mercedes, o Denox Tronic. Tem uns outros aí que fugiu da memória. Mas os mais comuns são esses. O Adblui da Mercedes, o sistema Emitec, o Denox Tronic 2.1, que sai, se não me engano, falha o engano aí no DAF, sai no Volvo. É o mesmo sistema e, se não me engano, no Iveco. O que que acontece? O do Mercedes usa ar comprimido pra gerar pressão na válvula e injetar lá. Ele injeta, né? Depois que sai da turbina, com aquele calor, vai pro... Que antigamente a gente chamava de silencioso, hoje é catalisador. Ali tem um sensor de temperaturas antes do escape. Ali começa a reação dele, passando pro colmeias, ele faz assim, ó. E cada pedra ali tem uma função, faz a reação reduzindo o carbono em água e oxigênio. Entendeu? Sim. E a EGR já é o oposto disso, funciona diferente. Os dois sistemas, tanto a EGR quanto o Arla, eles são somente pra questão de emissão de poluentes. Exato. Não tem nada a ver com questão de economia de combustível. Não, mas se você falar pra mim qual sistema que... Se eu fosse o engenheiro ou se eu fosse o cara da caneta que eu obrigava a sair, era só o Arla. Que você obrigava a ter? É, se você, ó, eu sou obrigado a... Ter um dos dois. Um dos dois. Vamos diminuir a emissão de poluentes. É, eu sou obrigado a ter um dos dois, saiu a norma lá do G20, que eu sou obrigado a ter um dos dois. Né, os caras... O G20 é que decide essas coisas. Sim. Aí, beleza, eu sou obrigado, então pra mim não ter sanção, essas coisas, beleza. Você iria pro Arla? Eu iria pro Arla. E qual que é o tipo de problema que o sistema Arla costuma dar? É a perda de potência, entope, a cristalização. Muitas das vezes a galera não... Bicho, concessionárias, olha aqui pra mim, pra mim. Teve uma Scania, num amigo meu, 2019, 50 mil km, deu problema, porque o abençoado que fez a entrega, o cara é pago pra quê? O cara entende de quê? De comprar caminhão, gerir, né, o custo do caminhão e dirigir. Você tem que orientar ele que tem que ir na concessionária e fazer a troca do filtro do Arla. E também o caminhão foi lá fazer revisão. Por que que vocês não trocaram, cabeçudo? Foi na concessionária, foi a revisão. Na concessionária. Isso, concessionária Scania. Então, mas é uma manutenção relativamente simples do sistema de Arla. Ela é preventiva? É preventiva, você troca o filtro, né, você gera de tempos em tempos, lava o tanque. Pra quê? Pra não cristalizar o Arla. Se você furar um tanque de Arla, você vai ver, depois fica parecendo um sal. Se você furar um tanque de Arla. 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 Se você furar um tanque de Arla.